A verdadeira grandeza de uma sociedade está na forma como ela acolhe a diversidade e promove a inclusão. E é com esse compromisso em mente que o programa Eu Coopero com a Inclusão nasceu. São mais de 40 colaboradores com deficiência intelectual e múltipla que estão trilhando um caminho de superação e realização, tanto para si mesmos quanto para toda a sua família. Já são quatro unidades atendidas pelo programa nas cidades de Maringá, Nova Esperança, Londrina e Piracicaba, todas em parceria com as APAES. Aqui, nossos colaboradores desenvolvem-se integralmente, aprimorando aspectos comportamentais, técnicos, socioemocionais e econômicos para se sentirem verdadeiramente integrados à sociedade. O programa reconhece o potencial de cada colaborador, permitindo que eles ocupem cargos em diferentes áreas da cooperativa, levando em consideração suas habilidades e personalidades únicas, oferecendo então não apenas empregabilidade, mas dignidade, confiança e oportunidade. Na Cicred Dexis, acreditamos que cooperar significa muito mais do que celebrar a diversidade. É construir o alicerce para uma sociedade próspera e justa. Juntos, estamos moldando um mundo onde a inclusão nos impulsiona para um futuro melhor. Cicred Dexis Cicred Dexis